Abertura Abertura Tem Dem isolate Tem Esse hall Dois aslında Abertura Abertura 青idismo Abertura Abertura Mas é florida, inventou tudo de novo Deixou na realidade, agora é que está A economia continua para o mundo Comididade, compensa a você Quero sorrir, eu tenho em você não Vamos pagar, campo sentido Vamos sofrer Elitização, terceiro mundo Vamos sofrer Não Ser racional é ter um erro enorme Progresso significa tec doze Estamos no auge dos tempos Por que cantamos chá? Conter o seu orgulho e vamos cantar Já estamos combinados por que se preocupar Nossa atitude é biodegradável Mas só não for para nos condenar Nova sentida Você não quer nem saber Muita indiferença Eu tenho sua omissão Mas o que não agisse É você mesmo quem sofre E pedindo ao tempo por adição Você não quer se unir Não sabe o que é confiração Diga porque sorriso é então Atirar no ponto O programa está lotado Não vai companheiro Ninguém está ao seu lado Porto na miséria O circo e o mal Você achará no fácil da revolução Então Deve aceitar o seu patrão Teria a imagem de mentira As coisas que você já tem Perfeito Mas de pregues Vem o cá Vamos sorrir e viver assim Aceitar tudo como fomos Espílios e em geral Viver e vai Sem olhar por trás Não perdi Seu princione de ir a culpa Não será igual A cada tem não Conexão, conexão Já é tipo para todos Sentiremos um cidadão Páblão Essa é ótima Essa é ótima Te avisar, mas não é difícil não entender A qualidade pra pegar voltar atrás A sua bandeira se tornou prisão Posso sentir o ódio em seu bração Não prefiro não Quero mudar mais em outra direção Se tiveram estranheza E tiraram o teu emprego Te pediram pra esquecer Você não quis aprofundar O vento a tempo de seu olho vai esconder O grande pai vai te falar Sobre história de tanto em outro lugar A manipulação A seu maior orgulho vai ser a irmão Pois eu tô no livro Com risco de inteira Vem gerar o que queimar Não vou cantar Não vou cantar Perdido o que você quer O mundo é todo como uma nação Te chamo humanidade Parece sofrer então Sou um cidadão Não vou cantar 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 Qual que vem a sequência agora, vê se vocês sabem Qual que é a sequência Qual que é a sequência Que compra, cara Vamos lá, Flames Fly Morreu, morreu, morreu Essa se chama Canção por Amigos Às vezes penso que foi tudo e vou Parei pensar tantos anos depois Se lembra quando éramos mais jovens E tudo parecia ser mais fácil Acho que crescemos demais Pra convencer o que queríamos Não vamos mais nos entender Se foi a natureza ou o sistema Só o tempo dirá Não tem que ir mesmo aí Nunca pelo que existe acreditar Vou tentar entender o seu Desculpe dizer isso Mas parece que você se entendeu Mas quem te trata a paz Sempre é de força pra continuar A vida é mesmo estranha Pra levar para sempre Espera um dia Poder ser do seu lado E todos inconformados Podemos ir E não questiona menos Não tem um similão E se o dia não tenha mudado Até Então Somos atos de mais Camisão postos e individuais Tempo de crise e muita confusão Queria lutar junto com você Mas parece que não Se que eu traço atenção É porque ainda tem fé Mas o sorriso é tão forçado É porque não estou me pagando ao seu lado Nasagt ... Outro E aí 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 Se não sentimos nada Devemos tentar viver e registrar o nome da banda E se o sistema nos separou Tentamos entender E continuar a acreditar Que o pior é dialogar Mesmo de longe te explicando Te considero irmão Porra nenhuma, vamos lá Se tem dúvida demais Por isso escrevo esta canção Eu achei bem linda Eu achei bem linda Eu achei bem linda Obrigado 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 Obrigado